Música Olá, está no ar o Minuto Líder, uma parceria da TV Unimap com o site Líder Esportes. Com um total de 65 participantes, foi realizado no último domingo o segundo festival esportivo de boxe. A atividade aconteceu no ginásio José de Oliveira Garcia Neto e contou com as presenças de alunos que frequentam as aulas realizadas nos núcleos do Centro Esportivo UMR, Choque-D e Paineiras. A iniciativa está vinculada ao projeto Encontros Esportivos, que em 2019 conta com o aporte das empresas Sabesp e Hoje Papéis, aprovado no âmbito da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Música Invicto na Série D do Campeonato Paulista, o Piracicaba Rugby conquistou no último sábado em Catanduva, interior de São Paulo, a quinta vitória consecutiva na competição estadual. O time pirascabano derrotou o Mastodontes pelo placar de 43 a 17, garantindo a primeira colocação na fase de classificação. Os budogues agora se preparam para brigar pelo acesso nas semifinais, que serão realizadas nos dias 24 de agosto e 21 de setembro. O Piracicaba Rugby aguarda o adversário e irá decidir uma vaga para a final em casa. Música Pela sétima vez consecutiva, o Karate Piracicabano conquistou o título de campeão geral, feminino e masculino nos Jogos Regionais, que estão sendo realizados em Botucatu, interior paulista. A hegemonia foi ampliada no último fim de semana, quando aconteceram as disputas válidas pela 73ª edição do torneio. Após quatro dias de disputas, Piracicaba ocupa a liderança na classificação geral dos Jogos Regionais com 93 pontos, de acordo com o último boletim divulgado pelo Comitê Dirigente. Todas as informações você encontra no site líderesportes.com. Eu sou Reinaldo Diniz e este foi o Minuto Líder. Música 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 Música